Olá, gente! Boa tarde, bom dia, boa noite para todos que nos assistem. Bom, estamos dando início a mais uma atividade da nossa Semana do Cinema. Eu sou Beatriz, sou realizadora audiovisual, sou professora do ICS, do Instituto de Ciências Sociais da UFAL. E, bom, essa semana é uma iniciativa que surgiu a partir das reflexões desenvolvidas na disciplina Sociologia da Comunicação, que eu estou lecionando esse semestre lá no COIS, e ganhou força principalmente por conta do atual contexto em que nós estamos vivenciando, que é um contexto marcado por um extensivo ataque às universidades públicas e ao cinema brasileiro, infelizmente. Mas, mesmo em meio a esse cenário tão desalentador, aqui em Alagoas nós estamos comemorando, de certo modo, duas datas importantíssimas para o nosso estado, né? Que são 100 anos dos primeiros filmes produzidos aqui em Alagoas, que são o Carnaval de 1921 e a inauguração da Ponte de Cimento de Vitória, ambos de Guilherme Rogato, e 60 anos da Universidade Federal de Alagoas. E só abrindo um parêntese, né, aqui, além desse século, de um século, né, dessas primeiras experiências cinematográficas, nós também estamos vivenciando um período de uma efervescência, né, muito bonita de se assistir na nossa produção cinematográfica alagoana, né, até diria que nunca se fez tantos filmes, né, aqui como nos últimos 10 anos. Então, agora mesmo, por exemplo, nós temos o primeiro longa-metragem alagoano, realizado com o edital público, que é Cavalo, circulando em várias salas de cinema em todo o país. Nós temos também várias curtas-metragens, né, que estão circulando em vários festivais nacionais e internacionais, recebendo vários prêmios, como a Barca, do Newton Rezende, Ilhas de Calor, do Ulisses Arthur, Besta Fera, do Wagner Godez, Trincheira, do Paulo Silver. Então, também é importante lembrar, né, é importante ressaltar a importância desse contexto aqui do nosso estado. Então, é pensando também, né, nessa efervescência dessa nossa produção, que essa semana também pretende, né, fortalecer essa aproximação entre o cinema feito aqui em Alagoas e a universidade. E estamos fazendo isso, dessa vez, né, a partir das pesquisas acadêmicas que surgiram, né, desse encontro, né, eu falo que cinema de um lado e universidade do outro, e no meio dessa encruzilhada nós encontramos as pesquisas acadêmicas que nos possibilitam compreender, né, vários aspectos, várias dimensões do campo cinematográfico. Bom, sendo assim, eu já gostaria aqui de chamar para a nossa mesa, a nossa mediadora maravilhosa, Larissa Lisboa. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Larissa é maravilhosa, ela possui graduação em comunicação, graduação em comunicação social, com habilitação em jornalismo pela UFAL. Ela é especialista em tecnologias de web para negócios. Ela tem experiência, né, com assistência de produção, ações formativas, ela também ministra oficinas de introdução à linguagem cinematográfica, sobre o panorama do audiovisual alagoano. Ela também é autora, diretora e montadora de vários filmes produzidos aqui, como Na Mão, Companhia do Chapéu, Outro Mar, Meu Lugar. E atualmente, né, ela é idealizadora e gestora do Alagoar, que é um catálogo maravilhoso que reúne várias informações relacionadas à história do nosso cinema feito aqui em Alagoas. E será essa pessoa maravilhosa que vai mediar aqui a nossa mesa. Desde já, muito obrigada, Larissa, por aceitar o convite, né, e por estar aqui conosco nessa aventura. Gratidão, Bia. É um prazer estar aqui. E tem essas coisas, né, de energias que batem, né, nossas energias com relação à pesquisa, elas se encontram em alguns momentos. Eu fico muito grata de poder estar aqui nesse encontro hoje. E, inclusive, traz questões, né, ontem mesmo eu estava me debruçando um pouco sobre a página de trabalhos acadêmicos do Alagoar, né, que eu, há alguns anos, torcia já para ver ela mais preenchida, e ontem eu parei algum tempo que eu tinha para me dedicar a colocar mais alguns trabalhos lá, né, então eu já deixo aqui também esse recado, né, esse convite, que a gente tenha um espaço para a catalogação de trabalhos que se debrucem sobre o audiovisual cinema alagoano, né, então fica aberto aí o convite, pessoal. A gente já aceita um convite e já faz outro. Com certeza, com certeza. E é importante, né, a gente construir uma memória sobre essas produções, né, porque, além de tudo, essas pesquisas acadêmicas, elas também ajudam a narrar a história do nosso cinema, né, então é fundamental cadastrarmos nossas pesquisas lá. Então, desde então, que já quero passar a bola para você, viu? Já, já, é gratidão. Antes de apresentar a Rose e o Glauber, que eu vou fazer já, já, não vou me demorar muito, eu só queria falar um pouco sobre a questão da relação mesmo que a gente pode ter com o cinema e com o audiovisual, né. Em particular, eu tive muita dificuldade, assim, em enxergar os meus trabalhos como filmes, e isso não, eu sei que não é uma coisa particular minha, né, por isso até que eu venho falar sobre isso aqui. Dentro da nossa relação com a cultura, né, a gente faz a pergunta sobre o que é arte, né, e dependendo da instância em que a gente se encontre, né, seja no nosso lar, seja na sociedade, seja no mercado, essa pergunta pode ser respondida de várias formas, mas eu diria que a forma mais empática é não responder essa pergunta, é a gente mergulhar na possibilidade de descobrir o que é arte. E seria também desse mesmo jeito com relação ao que é filme, e também seria desse mesmo jeito sobre o que é documentário. Mas como tanto o Rose quanto o Galber se debruçaram sobre essa temática do documentário, a sua forma, cada um deles, a seu momento, eles vão falar mais um pouco sobre isso. E eu vou apresentar agora a Rose, que é quem a gente convida a falar primeiramente, né, Rosiane Monteiro, que a gente chama de Rose, possui mestrado em História pela Universidade Federal de Alagoas, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Santa Catarina, tem interesse nos estudos sobre história e cinema, documentários, paisagens filmicas, história do cinema alagoano, participa do grupo de pesquisa Documentos, Imagens e Narrativas, o FAO, o CNPq, e do Núcleo de Estudos de História de Cinema, na Cine, UFSC. Atua como realizadora em audiovisual, produtora cultural, cineclubista no Mirante Cine Club e escreve para o site Alagoa. Saudações, Rose. Olá, gente. Estou muito feliz pelo convite, né, da Bia, da Beatriz Ilela. É uma parceiraça, né, acadêmica e da vida. E Larissa está aqui, né, muito importante, assim, para mim. E agradecer estar aqui conversando um pouco, assim, sobre essas minhas trajetórias e experiências, né, da vida acadêmica que me levaram a pesquisar o cinema, o cinema de Alagoas, né. Como eu falei, assim, como a Larissa me apresentou, né, eu tenho uma carreira do campo da história, né, sou historiadora, formada na UFAL, e fiz mestrado, especialização no campo da história, então eu sou uma pessoa que transita, né, sobre essas duas áreas, assim. Me sinto uma historiadora que faz cinema, não uma cineasta que, né, mas aí estou nesse processo de se auto... de reconhecer, né, como uma realizadora em audiovisual e deixar essa perspectiva da ciência na própria escrita, né. Então, assim, eu comecei minha trajetória acadêmica quando eu estava fazendo um projeto para o mestrado, em 2014, 2015, 2014. E aí eu comecei a entrar em contato para justamente ter essa ideia do que eu vou fazer, né, que projeto eu queria fazer. Eu queria falar sobre cinema, mas cinema tem vários, né, então eu comecei a tentar pensar com até uma provocação de uma professora na universidade que dizia que não tinha cinema em Alagoas. Então, eu disse, eu vou pesquisar sobre cinema em Alagoas também. Impressionada por essa crítica também, eu comecei a pesquisar algumas coisas. A Larissa não tinha ido ao Alagoar, né, o Alagoar, que agora é uma fonte muito importante que vocês não têm noção da coisa. Eram os primórdios, né, tem um site dos primórdios, um blog que Larissa tinha, e aí eu comecei a ler os primórdios, a entender e conhecer o panorama do cinema alagoano, que é o nosso livro-chave, né, assim, para entender esse contexto que a gente estava vivendo, né, de cinema, que cinema era esse. Então, eu fui como boa historiadora, né, e à procura do passado, né, então a gente tem essa relação com as perguntas do presente, procurando o passado para tentar entender como a gente está situado nesse momento. Então, a partir daí, eu conheci o Elinaldo Barros, que era um pesquisador, professor e crítico de cinema. Ele me mostrou o material dele, livros, e aí eu conheci, né, o espaço dele. A partir dessa troca, né, com o Elinaldo, eu vi que tinha muitos filmes sobre, muitos filmes assinados por Celso Brandão. E aí, essas leituras, né, de ver o panorama, que o nome de Celso se repetia no festival de Penedo, que era um festival que iniciou em 1975, nesse contexto da ditadura, né, que a gente tem um processo bem interessante, né, que aí você tem um processo ditatorial, e ao mesmo tempo você tem esse incentivo à produção do cinema no Brasil. E é a dos festivais também, como essa janela. Pensando nisso, eu tive contato, vi o nome dele no panorama, e vi, conheci o acervo de Elinaldo, que tem vários filmes de Celso. E aí, eu tentei, assim, fazer um projeto onde a gente estudasse a memória desse festival de Penedo, mas, com o decorrer da pesquisa, o projeto se voltou, né, a dissertação se voltou para a filmografia de Celso. E aí, que eu, com o professor Luiz Costa e a professora Maria de Luz, que era a minha orientadora, me provocaram, por que não Celso, né? E aí, Celso merece isso, né? E eu, assim, comecei a conhecer ele pelas leituras, e eu meio que apresento um pouco a obra dele para um público que não conhece até. E Celso, ele é professor, foi professor da Universidade Federal de Alagoas, da UFAO, no curso de jornalismo, ele trabalhou por muitos anos no Museu Teobrandão, ele também tem uma obra muito conhecida na fotografia, e ele começou a filmar em Super 8, então ele passou desde 1975 até 2021 produzindo, então a gente percebe que ele tem uma filmografia das maiores fotografias daqui do Estado, e que passou por essas várias tecnologias desde o Super 8 até hoje, né? Então, assim, esse processo de aprendizado, né? Eu comecei a analisar esses filmes de Celso como fonte para a história, né? E nesse processo de pesquisar, eu utilizei alguns documentários dele que fez reverberar, né? Esse sentido, né? O que que esses filmes tinham em comum? O filme que eu utilizei foi Reflexos, foi Chão de Casa, Memória da Vida e do Trabalho, e Papa Sururu. Então, assim, foi uma trajetória, né? De análise desses documentários, onde eu tive que estudar um pouco sobre linguagem do cinema, estudar sobre história do cinema, e ainda dar conta de estudar o contexto histórico, né? Como historiadores têm que fazer essa análise. E aí eu percebi que tinha em comum nessas obras era a presença das águas, né? E aí, lendo o próprio Dirceu Lindoso, né? Que ele vê que a lagoa é um conceito de anfiabilidade, o que unia as obras do Celso era a presença das águas, seja ela na perspectiva da lagoa, quanto da praia, né? E dos filmes que não aparecem na praia, como Pontas Ervas, que foi um dos filmes também que eu analisei, ele estava situado na Levada, né? Que é o bairro da Levada, que ele tem essa relação com a lagoa muito próxima, os canais e etc. Esses, a gente percebe que houve essa impervescência em 1975, né? E Celso continuou a filmar. O meu recorte, né? Temporal, vai da pesquisa de 1975 a 1989. Eu poderia estar pesquisando Celso até hoje, 2021, porque ele tem muito conteúdo. Acho que é chegar mais ou menos em mais de 70 filmes até hoje, produzido. E o que que é? Eu percebi essa representação, né? Que a gente tem da lagoa, essa transformação do espaço, que até hoje a lagoa, ela tem, tá nesse processo de transformação do seu espaço com obras governamentais, né? Então, esses filmes, do Celso, me ajudou a perceber como fonte histórica, as transformações da cidade, a transformação dessa orla lagunar, principalmente. Porque as obras, a obra Reflex, né? Que esses, a maioria dos, tem 35 filmes disponíveis no Vimeo, da Estrela do Norte, que é a produtora do Celso. Eu percebi que essa transformação, né? desse espaço, ela, ela tá presente com a vinda, por exemplo, da Salgema, que é, que hoje é a Braskem. Então, houve uma transformação do espaço para receber lá em 1975 essa mineradora, né? Distração de Salgema, e que hoje, assim, quando eu percebo, tenho uma reflexão, minha dissertação foi defendida em 1917, tem essas alterações hoje do que aconteceu com o Pinheiro em 2018, e a gente pode perceber no filme da própria Beatriz, né? O Subsidência. E, assim, essa representação do espaço, essa transformação, ela não está, às vezes, tão explícita, tem esses indícios, um take rápido, e a gente observa como foi que a gente tinha esse estuário de 1975 até 1989, ele foi totalmente alterado no seu espaço para acomodar essa empresa aí, que, atualmente, ela hoje, com essa exploração predatória, né? Ela levou a essa, a desocupação, né? De bairros de Maceió. E, assim, está tudo muito interligado, né? Eu acho que, hoje, a gente percebe qual a importância do cinema para observar as transformações do ambiente como pensar o papel do cinema lagoano como memória daqueles espaços que, hoje, não tem mais, né? Um espaço como os filmes sobre Bebedouro, sobre Fernão Velho, principalmente nessa parte do Bom Parto, dessas transformações do espaço, esses filmes, eles registram o tempo em um contexto e que servem para a gente refletir e pensar o nosso espaço atual e o que a gente tem como legado, né? O que a gente pode fazer para melhorar e para refletir sobre essas transformações do espaço. Então, assim, Celso, ele, falar sobre cinema lagoano e falar do Celso é uma responsabilidade muito grande, mas eu, como, o meu olhar como historiadora foi observar essas transformações dessa paisagem da Ola Lagunar, né? Que está nesse processo de eterna mudança e que, atualmente, está passando por essas alterações recentes. Eu acho que começou em 2020, uma recolocação de moradores e eu acho, assim, o cinema, ele tem esse processo de captura porque é um registro do que está se passando, né? O documentário é um registro, mas também a gente tem que problematizar. Nem toda a obra do Celso, ela estava explícita. Tem a investigação por trás disso, obras de literatura, as dissertações que me ajudaram bastante para entender o espaço foi da Isadora Padilha e do Rubens Oliveira que me ajudou a perceber essa transformação tanto no campo urbano quanto das pessoas, né? Que o filme me proporciona. Então, eu fico aqui na espera, né? De... Da gente conversa mais com Glauber, com Larissa, eu acho que eu... É difícil, né? Colocar a nossa pesquisa toda, mas eu tentei trazer alguns pontos para cá e a minha dissertação também, ela está disponível no repositório da UFAO e no site do Alagoá. Batidão, Rose, daqui a pouco a gente vai estar reunidos, né? Os três juntos para... Não só... Eu vou fazer algumas questões, mas também se vocês tiverem questões, vocês já podem ir preparando aí ou ir colocando nos comentários que vão passar para mim. Vou apresentar agora, então, o Glauber. Glauber Xavier. O nome dele é maior, mas eu vou chamar só de Glauber Xavier. Multiartista, sócio-fundador do coletivo Saudáveis Subversivos, é mestre em cinema e narrativas sociais pela UFIS, que é a Universidade Federal de Sergipe, e graduado em artes cênicas pela UFAO, onde ele acionou diversas disciplinas. Eu vou... O Glauber me deixou à vontade para eu editar a mini-bio dele, mas eu vou falar aqui um pouco dos filmes que ele está na produção ou dos webdocs, porque depois disso a gente pode retomar na hora da fala e depois que eu terminar do Glauber eu vou fazer só uma observação também sobre alguns filmes de Rose, que no caso não estava na mini-bio dela. Em 2018, o Glauber produziu o webdoc Viva a História e foi produtor também da Mostururu em 2018 e 2019, preparador de elenco do Curta Trincheira e do Longa Cavalo, Trincheira do Paulo Silva e Cavalo de Rafael Barbosa e Werner Salles, Baguetti, e atualmente está finalizando o seu segundo filme Pedro Pedero em fase de pré-produção do filme Berço de Valéria e Amanda Moa, Valéria Nunes e Amanda Moa, é montador da animação Ana Parideira de Flores de Juliana Barreto, roteirista e quadretor dos filmes em fase de desenvolvimento O Homem Suave e Dança Amfíbia e colaborador do projeto do webdoc Histórias do Subsolo e projeto de desenvolvimento de software para a criação de plataformas audiovisuais interativas Caetá Porreta. Ele vai falar sobre a pesquisa dele em webdoc, mas antes eu vou falar rapidamente só a participação de Rose em filmes e eu vou falar de cabeça, então eu posso errar, mas a Rose é da direção do Pumba o meu jaraguá e de onde você mora que são documentários feitos através do Ateliê SESC de Cinema participou também como assistente de direção delas e se eu esqueci ah sim participou como produtora de subsidência e eu acredito que quando ela retornar ela pode completar porque eu posso ter esquecido alguma coisa ela está para realizar um filme como diretora e estamos ansiosos por isso mas é isso então só para botar nessa perspectiva que estamos aqui falando de pesquisa mas também estamos aqui como realizadores mas pode falar agora fica à vontade Então valeu você já adiantou um bocado de coisa aí boa tarde bom dia boa tarde boa noite então quero agradecer de poder estar aqui conversando sobre webdoc e sobre documentário e pensar sobre os caminhos do documentário primeiro assim eu vim da música e e do teatro né fui formado em 2002 na primeira turma de teatro da UFAO e depois eu só fiz trocar em 2002 eu troquei o zero pelo dois fiz dois e o zero e aí em 2020 eu concluí a minha pós-graduação e é uma pós-graduação interdisciplinar e cinema né a minha pesquisa chama experimentos insurgentes é webdoc interativo brasileiro como espaço de aprendizagem e ambiente de resistência e singularidades é eu acho que aqui assim eu não deveria me adentrar muito na pesquisa porque é uma pesquisa que vai justamente para investigar a plataforma audiovisual interativa mas eu acho que para a discussão aqui é importante a minha a minha colaboração pode pode ser interessante no sentido que para falar de webdoc além de pensar todo esse universo né de transmídias de transcinemas de multimídia de eu tenho um capítulo por exemplo que chama entre a convergência das mídias e o fogo cruzado das redes então assim eu problematizo e vou tentando investigar como foi que eu descobri as redes e como elas foram tratadas né por pesquisadores vou tentando trazer esse traço para para defender uma possível classificação de que webdoc é interativo isso aí é importante falar né porque quando a gente fala webdoc muitas vezes a gente diz ah não webdoc quando eu uso essa palavra essa definição eu estou falando num documentário para internet está ali no youtube eu produzi lancei no youtube é webdoc sim pode ser também mas quando eu falo webdoc eu estou me referindo sobre essa plataforma audiovisual interativa né e então assim eu cito que o webdoc seria esse universo tá desse fogo cruzado aí das redes dos navegadores e aí tem todas essas evoluções também da questão da interface né como as interfaces são utilizadas e paralelo a esse lado digamos que a gente que a gente gosta de separar dizendo assim que é um lado tecnológico mas o documentário também é tecnologia né mas assim esse ambiente de rede como ele pode cruzar com o documentário com a experiência do documentário né e daí a gente talvez dividir um pouco esse espaço interativo de condução do filme né por onde eu posso caminhar existem vários caminhos que possibilidades interativas a interface pode dar e que autonomia o montador talvez abra mão pra dar pra quem tiver navegando né então assim é uma é como se eu estivesse tratando de uma linguagem também emergente a gente não tem mercado são poucos os festivais e canais que investem webdoc a maior parte dos webdocs estão no Canadá na França e nos Estados Unidos né e eu vou vir aqui abrir por exemplo quando eu vou definir é o que é um documentário porque assim a definição do documentário muitas vezes quando eu a uso elas me parecem restritivas sempre quando eu começo a lembrar do que é que é um documentário e de essas fronteiras também entre o que é um documentário que é um filme experimental às vezes um documentário experimental é as possíveis é formas de hibridização com outras linguagens né mas eu procuro me colocar enquanto documentarista mais do que enquanto pesquisador né e falo assim aqui na minha dissertação quando eu vou tentar dar um tipo assim o primeiro empurrão para debater o conceito do documentário né então assim eu considero que documentários são processos de composição audiovisual que em fricção com a realidade captam imagens e sons através das mais variadas formas para compor um banco de dados que num processo de decupagem dá forma a um filme onde ao ser exibido a audiência deva ou possa pressupor quase que por 100% das vezes estar diante de uma obra subscrita como documentário descompromissada com a narrativa clássica instituída na forma do cinema convencional subscrito provavelmente como filme de ficção então assim a partir desse ponto se a gente for pegar a história do documentário desde os primórdios aí pode voltar para Flahert para Nanuki e tudo que veio passando pelas escolas só citando assim Vertov Jean Rouch o cinema e a antropologia essa discussão só aí a gente vai abrir uma série de possibilidades de abertura do conceito então assim eu passo então eu acho que talvez refletindo seja quase que unânime essa definição a gente vai chegar a ela que o documentário é algo que que se experimenta né mais do que algo pronto e quando eu vou refletir sobre interatividade não só no documentário mas na obra de arte como um todo eu já lido com a interatividade nos processos de interpretação da obra né eu vou propor aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui uma tela de se eu consigo aqui abrir essa tela aqui pra vocês eu não sei se tá aparecendo pra vocês mas é eu estudo na minha pesquisa eu procurei adentrar em três web documentários em que eu estive como como participante da equipe né então eu primeiro web doc que eu pude participar foi o retiro retratos né a partir do retiro retratos eu pude perceber que essa possibilidade agora eu tô vendo essa possibilidade de organização do filme na tela ela ela vindo pro web doc a gente vai tá muito mais ligado a uma questão de design primeiro e de abertura ele aqui eu não tô conseguindo navegar aqui nele mas ele vai entrar aqui algumas mas ó por exemplo eu entro em páginas que não são fílmicas elas estão texto fotos sendo trabalhados vídeos né e aí eu volto pra página inicial do filme e aí eu posso tomar essa decisão por exemplo de descobrir os relatos de quem mora aqui nesse lugar retiro retratos a partir daí eu posso ser apresentado a conhecer um fragmento desse lugar e eu posso decidir talvez conhecer esse lugar agora que eu tô aqui que é uma ocupação né ou eu posso decidir ir pras ruas aí de repente se eu vou pras ruas eu abro o menu e esse menu tem palavras também tem coisas que tem um certo tratamento criativo que não tem esse compromisso com a realidade que seria um aprisionamento digamos assim no conceito de documentário né deixar ele aberto né e então se eu é entro num num filme desse aqui por exemplo eu vou é conhecendo fragmentos do filme e então eu acabo agora decidindo qual é a primeira cena do meu filme né no momento em que esse filme toca se a internet ajudasse aqui no momento em que toca a gente passa a assistir essa cena e a gente pode sair da cena também e voltar pra um menu né é por exemplo o mobiliário urbano outro filme também que eu estudo quando a gente clica no botão iniciar ele monta um filme único pra mim que ele gera esse código em cima né que é um código que é gerado automaticamente no processo de aleatoriedade e ele joga as cenas aqui pra mim no filme né e eu dentro do próprio sistema aqui do filme eu vou poder é é entrar é ver fragmentos do filme dispostos em um mapa um mapa criativo com tratamento criativo sobre a cidade de São Paulo né então há uma intervenção né é não só audiovisual sobre um filme que foi feito a partir de derivas na cidade mas também há uma deriva imaginada né é eu posso escolher o meu personagem e visualizar apenas a sua é a sua deriva né e aí acompanhar esse personagem no mapa eu já posso descobrir mais sobre o filme aqui mesmo e vou abrir outro aqui o Viva História por exemplo que é um webdoc é o primeiro webdoc interativo feito assim oficialmente publicamente talvez exista algum que não tenha sido divulgado publicamente mas onde também há uma 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 um filme disposto né num tabuleiro e é onde a gente pode ir adentrando e descobrindo essas cenas né descobrindo que cena é essa ou que talvez não seja uma cena né pode ser uma uma galeria o tratamento sonoro a gente não está vendo agora mas cada um desses filmes vão ter um tratamento sonoro para quem se interessar né em adentrar o Viva História ele o endereço é vivahistoria.arte.br o Retiro Retratos é retiroretratos.com.br e o mobiliário urbano é mobiurb.org deixa eu ver aqui se eu sei encerrar aqui a tela então assim a gente se a gente está pensando os caminhos do documentário né a gente vai estar sempre por natureza já aberto a uma gama por exemplo Rose quando fala da obra do Celso eu acho que se pegar as obras do Celso escolher três o mais dispares possível vocês ao assistir talvez diga se não são três linguagens mesmo um documentarista com uma assinatura tão forte quanto o Celso consegue enveredar em narrativas tão diferentes né que que por exemplo a gente pode chegar à conclusão nos últimos filmes do Celso agora a perguntar se a gente está vendo um documentário uma ficção por exemplo né seria uma pergunta mais extrema né mais extremada assim de um lado para o outro mas se a gente for adentrar na produção alagoana e a gente pegar por exemplo o primeiro longa-metragem que a gente tem Cavalo ele já vai mostrar um processo de composição que apesar de estar ali explícito um compromisso com a realidade de puxar aquelas realidades daquelas pessoas ele lança também assim um certo desnudamento né dessa relação dessa fricção do filme com a realidade e mostra um recorte tão descompromissado né que vai fazer com que o espectador possa construir seus próprios filmes né dentro dos seus fluxos de pensamento dentro das suas visões de mundo da sua própria experiência também fílmica né enquanto enquanto espectador enfim eu acho que é isso a gente pode ir abrindo pra ir conversando depois é quero chamar a Larissa aqui pra pra saber se tá bom tá massa é eu achei massa assim que você já se debruçou logo sobre o conceito de documentário porque me preparando pra essa conversa né eu tava refletindo justamente sobre isso é eu eu nem devia falar minha opinião particular mas como eu não não tô conseguindo me controlar eu vou dizer porque assim eu já fui muito apaixonada por documentário não deixo de ser eu sou muito apaixonada por pode chamar pode colocar a Rose Beatriz não deixo de ser apaixonada por filme de uma maneira geral eu me angustio um pouco justamente com a necessidade de nomear né de dizer o que é documentário de dizer o que é ficção de dizer o que é experimental né porque e eu até entendo assim que no sentido da pesquisa né isso se faz necessário e cada pesquisador usado de mão e a base né das teorias que existam né que tenham disponíveis pra pra pesquisar dentro desse parâmetro mas aí eu queria fazer esse exercício assim com vocês dois que era saber como se vocês lembram né como é que vocês viam o documentário antes de fazer um se vocês lembram disso como é que vocês viam e como se teve uma modificação assim quando vocês foram se debruçar sobre a pesquisa né nessa busca sobre o conceito do que era documentário se isso interferiu ou se isso também por ter uma ordem diversa né porque por exemplo no caso do Glauber ele fez documentário antes ou pelo menos esteve junto de feituras de documentários antes da pesquisa né Rose eu acho que foi mais ou menos em paralelo né se no caso isso impactou na forma como você via a feitura né a questão do conceito né pra gente deixar registrado essas percepções assim porque eu acho que varia também que foi justamente por isso até que eu fiz essa abertura né de dizer que o filme é uma vivência é um mergulho descobrir o que é filme é praticamente é uma missão de vida né descobrir o que é filme e o que não é filme eu já fiz filme achando que não tava fazendo filme então mas era filme então pode aí quem quer quem quer começar agora eu deixo quem quer começar agora eu deixo vocês dizerem quem quer começar mas se não disser eu vou dizer vai lá Glauber comece você já que a Rose começou então eu acho assim que talvez não tenha mudado muito no fazer mas eu acho que tem um subtexto assim nessa posição de espectador que eu acho que mexeu um pouco mas que ela ela se torna mais explícita na escrita né quando eu vou escrever sobre o documentário eu acho que ter pesquisado quem escreveu sobre documentário né e quem escreveu sobre filmes tanto pesquisadores brasileiros né Ismael Xavier ou Bill Nichols mesmo que tem mais um processo de secamento assim de uma proposta de pra pra os documentários né mas eu acho que o que ficou mais marcante foi essa essa pergunta se quando eu assisto um filme previamente me parece que eu sempre sei se eu tô indo na maioria das vezes parece que eu sei que eu tô indo ver um documentário ou tô indo ver uma ficção em algum momento essa informação chega a mim eu não sei exatamente por onde talvez pela própria divulgação do filme pela classificação pelo site que vai dispor o filme né então assim essa informação chega em mim e ela me predispõe e talvez o realizador sinta justamente isso que você sente em alguns processos né processos filmicos mas enfim mas a gente costuma se deparar com a possibilidade de filmes que desafiam muito essa essa classificação né que coloca a pessoa mais em jogo eu gosto de estar nessa situação de me perguntar coisas diversas por exemplo como a gente pergunta como a gente se pergunta quando a gente tá assistindo jogo de cena do Coutinho no momento do filme a gente diz ah tem aí eu não sei sair esse texto decorado é a outra personagem de quem pertence a essa história né enfim eu acho que é uma é uma boa escrita ali de teoria eu acho do Coutinho a nos colocar nessa posição né mas eu acho que que não a questão de talvez a questão de ser pesquisador me deixa hoje mais é livre eu me sinto mais livre porque sempre que eu até a entrega da minha dissertação tem uma das professoras que é Manuela Penafria que é uma portuguesa que ela estuda muito documentário e ela tanto na qualificação como na banca e depois ela ainda me provocou ela disse eu ainda acho que ainda está preso ainda dá pra abrir mais ainda né e aí é por aí é você tentar saber que é um o filme é algo que se experimenta e aí um documentário é algo que se experimenta é com a possibilidade de não estar apegado ao seu compromisso com a realidade por aí entendeu e aí a gente usa o que a gente quiser ferramentas tidas ferramentas natural do documentário ferramentas de outras linguagens artísticas e ferramentas do filme da narrativa clássica a gente fica aberto a desenhar esse filme que aí vai praquilo que você falou às vezes eu não sei nem se isso é um filme ou se o processo que eu estou envolvido vai dar um filme enfim é por aí acho que comigo né eu não não me via no campo né do fazer né da arte assim fui uma admiradora assim né e acho que o documentário na minha visão já era visto como como um cinema né porque ainda há uma uma pergunta dizer ah isso aí é filme mesmo é documentário não é filme aí gente é filme isso pelo menos já estava em sã consciência que já tinha aprendido né que era filme mas a ideia do jogo né eu acho que quando o Glauber é muito feliz quando ele coloca o filme do Coutinho acho que é isso mesmo né é um jogo de cena acho que quando a gente percebe que a gente pra fazer um documentário a gente eu a gente como historiadora também tem um compromisso em falar a verdade como eu vou falar essa verdade aí já é outra coisa né porque aí eu posso utilizar outros caminhos essa essa não fluência das coisas né de de técnicas ou estéticas isso fica muito do particular mas é uma representação de mundo é o que eu quero como documentarista é minha visão de mundo né sobre isso tudo e a forma como eu chego e aí é outro sentido né porque por exemplo quando a gente vai pra pra filmagem você ah eu quero um sol e aí a imagem eu vou fazer vou esperar isso não é não é mais aqui ficção de que você sair vou no outro dia vou marcar vou um duas três vezes vou fazer o cara andar um cara andar na rua que ele não queria mas faz aí uma voltinha aí que eu preciso de uma cena isso aí tudo isso é noção né é o jogo que a gente tem com as pessoas mas com o compromisso de que a gente tem que é o nosso de representar o nosso olhar né e acho que a gente documenta esse olhar e acho que essa ideia dos hibridismos ela tá cada vez mais pulsante né acho que até mesmo as fórmulas mesmo de de Hollywood você não tem um filme apenas ah você mistura westerns comédia faz faz tudo um pouco bate no liquidificador você tem um filme hollydiano assim com várias várias pitadinhas de vários gêneros e acho que e o documentário como o filme também não não poderia ficar né de fora tendo apenas essa ideia de ah só é documentário se tiver um narrador se e aquela visão muito mais quadrada né que a gente tinha de fazer documentário hoje a gente tá nesse processo de experimentações né sim sem dúvida no meu caso assim que foi por isso que me levou a a pergunta né eu compreendi a princípio no meu aprendizado sobre documentário que documentário era um único formato né que era o formato clássico de ter cabeças falantes pessoas dando entrevista podia ter narração ou não né é e aí quando eu passo a entender que a ficção não estava fora do documentário né que para ser documentário não implicava em não ter ficção aí eu tive muita dificuldade né de passar a ver o documentário apenas como verdade né e parte dessa questão né que existe que é uma questão que assim toca fundo em mim porque eu não consigo compreender o que se perpetua né de não ver documentário como filme né dessa pergunta né ter realmente essa diferença porque ficção se torna sinônimo de filme né e documentário não né ao mesmo tempo também isso traz outras questões no sentido do mercado né porque o documentário é visto como filme menor né ou um filme mais barato ou um filme mais fácil de ser feito né e eu discordo de todas essas questões assim né e aí pra mim por mais que eu seja apaixonada por documentário que documentário muitas vezes me mostre universos né que eu jamais imaginaria enxergar né e justamente por ele estar a serviço da ficção é que ele me mostra esses universos né e muitas vezes eu tentei até fazer com que a gente passasse a ver ficção independente de ter ficção com atores né ter a ficção com atores e a ficção mas o que eu sinto na real é como se faltasse nomenclaturas né então a gente coloca no híbrido porque o híbrido é de alguma forma um consenso onde a pessoa pode experimentar e pode ser documentário pode ser ficção você joga no híbrido porque até aí tem uma coluna do meio eu queria falar com você e com Glauber né a gente aguarda ele retornar mas eu vou falar com você de toda forma sobre o ateliê né o ateliê Sesc de Cinema né você viveu o ateliê em dois momentos como aluna né e no ateliê eu estava lá como analista em audiovisual né o que se traduz como produtora né do projeto e a gente tinha essa questão de focar no documentário né e não era por uma um posicionamento político né da gente defender que fosse feito mais documentário mas era num sentido estrutural né de entender que dentro dos recursos que a gente tinha né era em média 20 mil já chegou a ser 30 mil reais assim que a gente tinha para fazer os cursos mas como eram módulos né de mais de 30 horas e que levavam sete meses né a última estrutura estava com sete meses um encontro por semana a gente não tinha como inserir dentro da grade do ateliê módulos de ficção né que significaria trabalhar direção de arte significaria trabalhar preparação de elenco fazer teste de elenco né definir qual seria o elenco né e não sei nem se a gente conseguiria se a gente tivesse na estrutura mínima dar uma mínima remuneração para o elenco né que também seria um quesito importante né então por isso a gente focava mais no documentário mas como inclusive a edição que você participou né de 2015 foi bom que o Globo se situa né eu estava aqui falando sobre o ateliê eu não estava enrolando de propósito mas em parte eu enrolei para você chegar é porque quando eu começo a falar do ateliê eu vou enveredar na história mesmo mas eu estava apontando aqui justamente que na edição primeira que Rose fez parte que foi de 2015 foi o primeiro momento que eu pude acompanhar a construção de um filme híbrido né que é Bomba Meu Jaraguá né que aí eu vou até estragar ele aqui se alguém não assistiu e está vendo essa transmissão primeiro ele é um falso documentário né a gente até evita falar isso porque a gente quer que as pessoas se enganem né então eu queria que você falasse um pouco Rose de como foi essa sua vivência né entre Moncho Quinada e Bomba Meu Jaraguá e essa relação de estar nessa estrutura de documentário através do ateliê e eu queria também depois que Glauber falasse sobre como foi né acompanhar as edições que ele esteve como instrutor no ateliê Sesc de Cinema mas aí Glauber você pode fazer uma ponte também se você quiser com relação ao olhar circular né que foi um projeto que o Saudáveis fez em 2008 que também previa a realização de documentários né se você sente que teve alguma mudança entre a estrutura e a forma como vocês vivenciaram o olhar circular e depois as vivências no ateliê Sesc de Cinema eu acho foi uma experiência muito interessante assim porque a gente como eu tinha falado né antes a gente tem esse processo do documentário como muito quadradinho né precisando de um narrador nome da pessoa enquadramento x quando a gente pensa na bomba meu jaraguá e até mesmo o monstro que nada que eu não participei diretamente né mas indiretamente eu estava presente participei de algumas gravações acho que a gente percebe essa fluidez e e o e a própria ideia de quebra né assim por exemplo com o bomba meu jaraguá a gente tem é um filme extremamente silencioso que e mal a gente aparece os depoentes né do filme então é outra estética de se contar a história né do do bairro como a questão técnica né até do desbotamento né das das imagens com menos saturação para mostrar essa ideia de de envelhecimento tudo isso faz parte da da linguagem né que é mais explorado pela ficção que a gente pode ser empregado num documentário então isso assim ele dá muitas ideias né de como pensar o mundo de como a gente quer mostrar esse mundo dialogando com a própria linguagem do cinema que às vezes e como é difícil fazer documentário porque a gente tá num processo que não podemos controlar o que que uma pessoa vai falar o que 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 imagens a gente vai captar no momento ela é muito do agora assim e aí a gente depois a gente fica com várias caramiolas e agora o que que a gente vai colocar no filme porque tem isso né a ação do momento e fazer documentário é esse frio na barriga que que a gente não sabe o que que vai acontecer pode ser que a gente pegue onde você mora a gente pegou coisas incríveis assim de entrevistas que essa percepção do bairro né de identificação de onde a pessoa é como ela se sente a respeito disso e que a gente assim não esperava né assim a gente direciona mas nunca sabe o que que vai rolar né documentário é isso assim então o que eu percebo é essa ideia de você ser como o conhecimento em audiovisual é importante assim como o ateliê foi importante pra mim pra entender esses filmes de sucesso também porque se não se não tivesse essa vivência é porque no curso de história a gente não tem disciplinas de audiovisual a gente tem ah no cinema como fonte sim mas como assim como a fonte perceber a importância né que tudo no cinema tudo é planejado tudo é pensado né e que essas imagens elas tem algum sentido ela vai conversar de alguma forma com a gente eu acho que essa experiência desses ateliês foi justamente ver a riqueza do documentário em vários sentidos bebê de várias estéticas né como o do falso documentário acho que Nivaldo foi muito importante assim pra gente pela que ele era um dos instrutores de roteiro do ateliê e a Mari Bernardes pra fazer com que a gente é olha a gente tem referências isso aqui tem filmes que dialogam com o que vocês querem né e e a gente viu é pela própria estruanda assim que esse o monstro que nada fez né na Soruru 2015 provocando as pessoas a rirem e e a não parar né de rir Larissa teve presente aí nos gargalhados da vida então é essas essas oficinas assim que aconteceram esses processos né pra mim são é marcam aí ocupam um espaço que estaria vazio assim a gente poderia ter composto aí mais um hiato na nossa história né eu até num trabalho lá da da pós eu comecei a escrever um pouco sobre a história do Werner né e tinha uma hora assim que eu eu vendo os editais por exemplo do 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 doc tv como uma espécie de 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 retomada do cinema assim né então eu nem sou historiador do cinema lagoano mas assim eu senti esse espírito naquela época de você ouvir um boato de que tem um cineasta estreando um filme no teatro del doro entendeu enfim isso é muito louco e também os filmes são dele eram filmes arriscados iam bem da mesma forma que a Rose fala que dentro do processo dela ele tinha essas descobertas né pra quem olhou pro ateliê ao longo do tempo também eu vejo esse espaço como esses filmes como um momento de redescoberta às vezes até era difícil pra mim já tinha meio que uma visão assim por ter participado de algumas edições né eu digo poxa galera conseguiu caminhar um caminho aí realmente é improvável assim não dava pra prever pra onde ir os filmes né eu acho que no geral tem isso mas nesse caso se pegar a filmografia do ateliê tem essa questão mas assim essa dificuldade de se ter esses momentos e reconhecer talvez como retomadas e talvez alguém possa dizer a retomada de que talvez achando que a gente nunca teve realmente o cinema em mãos né assim nem Rogato a gente vai ter os heróis aí tudo bem os heróis aí a gente vai colocar o Celso que inclusive vai ocupando esse espaço também de querer evitar esses hiatos né esses projetos essas pessoas que que conseguem tá aí assim que nem o de Allen né lançando um filme todo ano essas coisas loucas assim como é que você consegue mas não tem jeito ele vai lá e faz um filme por ano eu acho né que no mínimo vai acontecendo isso com o Celso e e e no ateliê tem uma coisa assim eu vivenciei o Olhar Circular em 2008 foram seis meses de trabalho diariamente era uma realidade completamente diferente onde tudo era mais era muito autodidata né e então assim parecia assim ah é possível fazer uma oficina fazer um filme de qualidade a gente saiu lá com essa percepção e antes da gente concluir o projeto a Nádia já tinha me procurado a gente era vizinho e ela chamou o pessoal que estava envolvido no cineclubes na época e a gente fez uma reunião na casa dela eu lembro que tinha algumas pessoas presentes o Nivaldo não estava presente ainda mas o Nivaldo já tinha estado presente em algumas em algumas sessões de 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 cineclube né lá na ideário estava chegando assim mas nessas reuniões a gente meio que desenhou o que seria ideal e possível para aquele orçamento e para aqueles três meses eu acho que a gente fez o primeiro e fomos para o ABC né porque tinha uma facilidade na época tinha os pontos de cultura e a gente entrou lá junto com o pessoal na época eu acho que não tinha o Eu Mundo Aú ainda era o Joana Gajuru com a Anny Oliva e ela deu um suporte para a gente e a gente o Sesc habitou ali o Fernão Velho por esses meses fizemos cineclubes todas as noites foi uma coisa assim bem empolgante né e com o passar dos anos eu não imaginava nunca que aquele projeto ia ser ia perdurar né e todo ano aquela luta assim Larissa lutou alguns anos por isso sentiu então assim essa imprevisão também de que se vai acontecer se tem orçamento e cumpriu uma lacuna né assim cobriu essa lacuna de evitar esse ato e por exemplo quando eu cheguei na UFIS a primeira turma da UFIS tinha um alagoano que era o Leandro e nos filmes do Leandro tinham filmes do Olhar Circular e do Atelier na pesquisa dele né e eu até brincava com ele eu digo se for para falar sobre montagem eu estive presente em todas essas montagens da sua pesquisa eu falava com ele mas então assim por exemplo os pesquisadores depois da turma do Leandro na segunda turma da UFIS a gente teve de novo uma lagoana que foi a Maísa que também com certeza adentrou nesses filmes porque nessa nesses processos de direção coletiva existiram muitas mulheres envolvidas e a pesquisa dela é focada nessas presenças e no o ateliê sempre teve presente na Mostra Sururu né o Olhar Circular participou da primeira mostra em 2009 com dois filmes eu acho mas o Olhar Circular produziu sete filmes então assim essa essa costura né então assim não são só oficinas né essas oficinas elas ligaram pessoas pessoas se conheceram daí desencadearam novos processos pessoas se revelaram também como grandes facilitadores e entusiastas a primeira oficina que primeira edição que eu vi o Nivaldo nossa era assim um amor assim dos alunos entendeu de pegar e agarrar assim porque sempre essas oficinas que vão ligar da roteiro tem tem esse envolvimento assim quando o o facilitador tem essa gana e essa tara mesmo pelo cinema de ver a história se construir e o prazer de ver a turma colocar suas histórias para fora e entrar nos consensos né é uma é uma grande escola assim é uma grande eu sei que é uma oficina que passa por nós quando a gente passa por ela mas é pra um estado que não tem uma formação eu acho que ele cumpriu um papel interessante que vai mais mais do que no nível técnico ele vai para o nível político social de uma formação de cena de grupo mais do que uma formação individual eu acho que cumprimentando né até ali ele tem uma importância assim muito muito assim que a gente não tem ainda a dimensão da coisa porque por exemplo eu não tinha câmera não tinha nada assim é formação a respeito de cinema de leitura ou de prática e essa imersão ao cinema ela foi importante pra mim assim tanto pra minha pesquisa né de perceber porque uma coisa você tá lá lendo ah é um plano é isso uma cena é isso uma sequência é isso eu disse o que? mas a relação da prática na coisa quando você tá fazendo a construção de um roteiro é você consegue entender porque a gente tá vendo como é que é aquilo na prática né então assim hoje eu consegui dar mais aula no campo do cinema né produção Larissa fez Doc Lab né que é o que é o filme da Bia essas coisas de cinema que eu fiz assistência de produção também acho que é isso né teve frutos assim a gente tem o Jan Nelson Felipe também que fez a gente tá até brincando uma vez até em escola de documentário do ateliê né acho que a gente já pode dizer que é uma escola porque a gente tá tá tendo uma formação constante e de pessoas que que não teriam oportunidade nem tão cedo assim de comprar uma câmera de ter aquele o acesso que a gente tem é com esses instrutores que tem uma relação muito próxima ao cinema não apenas no campo teórico né porque quando a gente vai pra academia poucos são aqueles que tem uma formação prática mesmo muitos são muitos tem uma relação muito mais teórica e e a gente às vezes não entende o que que as pessoas estão falando né e acho que o ateliê ele ele chega muito próximo a gente e e tem sim pessoas negras pessoas da pediferia fazendo cinema e isso nesse contexto cada vez mais é temeroso é muito importante assim né eu acho que o ateliê não apenas uma lacuna no sentido de uma formação mas também é um acesso né a querer a gente poder sonhar sabe o que eu acho muito bonito do cinema é o que a gente tá na nossa cabeça a gente vai conseguir transformar isso em imagem isso é muito bonito o Janderson ele ele desculpa o Janderson ele foi pra UFES também não né ainda não não né ainda não tá então a gente teve um ano talvez que que eu não sei quem são mas todos os anos lá na na POS teve um alagoano eu acredito porque tem mais gente do interior que eu não conheço que tá lá na POS na POS e essa turma agora a última entrou Valéria também estudando processos criativos né do em cima do filme Cavalo estudando os documentos de processo do filme é um filme muito rico de documentos de processo e eu acho que esses caminhos aí do documentário assim falando assim em caminhos é pra mim que conheço pessoas que tem os seus projetos em desenvolvimento e a gente vai assistindo o próprio filme da Beatriz tem isso de ter uma abertura e eu tô muito ansioso assim em poder assistir esses filmes muito feliz com os processos que eu tô que eu vi as ideias né que falaram ah fulano vai fazer algo mais ou menos assim e as pessoas assim eu acho que a gente vai ficar bem feliz assim eu acho que quando a gente vai sair dessa maré com uma maré de euforia depois de vida eu acredito porque eu acho que o nosso cinema vai nos ajudar de alguma forma sabe com certeza porque a gente tá produzindo bastante a gente tá envolvido a gente tá trabalhando pra caramba e esse resultado vai tá aí nos próximos anos vai ter bastante material pra quem quiser pesquisar enfim feliz com isso Minha gente eu tô aqui assim super empolgada ouvindo vocês falar me fico super instigada com a fala de vocês e eu queria lançar umas questões que me deixaram bem interessadas da fala de vocês até então eu ainda não tinha visto o trabalho de Glauber e eu achei assim incrível fiquei maravilhada com a sua com o seu processo de pesquisa Glauber fiquei bastante encantada e eu queria te perguntar como é que dentro da sua investigação o espectador ele também parece também surgir como uma espécie de montador porque com essa possibilidade da interação é o espectador que vai construindo os caminhos da experiência fílmica que é um pouco diferente ou bastante diferente de quando a gente vai acessar o cinema numa sala a montagem já nos é apresentada e você não tem muita opção de como escolher percorrer aquele filme e já pelo caminho da interatividade você vai entrando nos lugares que você vai de modo intuitivo vai sendo levado vai se jogando então eu fiquei muito interessada nisso eu queria te ouvir falar sobre se você percebeu esse espectador como montador e para a Rose eu também adoro ouvir sempre a Rose mas eu fiquei dessa vez viajando um pouco como é que dentro dessa produção documental do Celso por ser uma produção que já tem um tempo significativo como é que essa produção também ela contribuiu para construir os nossos imaginários sobre a Lagoa dentro do próprio cinema lagoano porque hoje hoje a gente já consegue perceber em muitos filmes atuais no nosso panorama uma influência de Celso isso é muito interessante seja na fotografia seja na escolha do tema então eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso e claro como eu não poderia deixar de perder essa deixa dentro dessa questão aí que vocês trouxeram sobre esses caminhos entre o documentário ficção experimental e são fronteiras muito tênues a gente começa percorrendo uma e de repente a gente já não sabe mais qual é o limite dela e ouvindo tudo isso eu lembrei muito que agora eu assisti o meu lugar da Larissa e eu fiquei pensando muito enquanto eu assistia como essa construção dessa dessa experiência fílmica que se propõe a ser uma experiência que bagunça justamente com esses limites até onde vai o documentário até onde vai a ficção e pensando também como que você enquanto atriz porque você também está ali performando como que você também dentro desse lugar de atuação vai também sendo montada pelo seu papel de montadora então é um negócio muito interessante pensar como é que você enquanto a montadora também vai construindo esses limites a partir da sua performance então eu queria ouvir um pouco vocês falarem sobre isso dizer que estou muito feliz de estar aqui reunida com vocês nesse encontro maravilhoso começa aqui? pode começar então essa coisa do montador assim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer estar em casa ouvindo estar montando escolhendo em que plano vem depois de que plano em que ponto eu vou cortar para o próximo plano e isso enfim é gostoso de fazer mas quando a gente vai pensando no processo como um todo se pensar tantas pessoas trabalharam agora eu vou decidir aqui o momento do corte por mais preciso que o diretor tenha sido sempre vai ter espaço e quando a gente for assistir o corte vai sair da minha mão para as pessoas assistirem o primeiro corte segundo corte isso dá uma sensação mesmo de que você está com a obra na mão naquele momento é um ato de confiança muito grande e abrir mão é um exercício presente se a gente for pensar para antes do cinema por exemplo o que seria abrir mão de uma se fosse na literatura vamos falar assim da linearidade aí a gente vai desde quem abriu mão nos processos por exemplo como o Ítalo Calvino talvez em Cidades Invisíveis mas também como o Júlio Cortaza no Jogo de Amarelinha que quis brincar mais com isso de uma forma mais explícita Glauber Rocha se eu não me engano foi no Leão de Sete Cabeças ele tinha os rolos e ele só numerava o primeiro e o último rolo e aí o montador quando chegava na sala de cinema que ele ia colar não tinha e aí ligava para saber o que era e não tinha mesmo e Glauber Rocha até dizia que era um pouco do que ele queria chegar um dia que era uma tal de montagem nuclear tem um cineasta também chileno que fez Raul Ruiz que fez seu cinema mais na Espanha na França na verdade na França que ele também fala num cinema xamânico num cinema explosivo onde vai brincando com essas possibilidades que a gente tem na cabeça se a gente for ensinar por exemplo para alguém dar uma aula de cinema talvez a gente fale no efeito Kuletjov mas enfim mas essa possibilidade está explícita e tudo bem eu acho que funciona metodologicamente pedagogicamente mas ela realmente pode ser inúmera e o fluxo de pensamento ele é muito também por puções a gente não tem muito controle do nosso fluxo de pensamento eu pelo menos não tenho muito do meu pelo que vocês percebem mas assim então assim esse processo do webdoc é brincar também de abrir mão disso né um pouco então você tem que pensar que você tem uma tela onde que pena que esse cinema seja um cinema mais individual né porque você vai tomar decisões então a maioria dos filmes perde o sentido de assistir em grupo e talvez até seja um pecado eu dizer que quando eu vou assistir um webdoc eu estou assistindo um filme tá porque o filme tem essa convida né pra esse grupo né enfim vocês sabem mais que eu isso aí pela experiência cineclubista de vocês então é essa individualidade a gente vai abrir mão o máximo que a gente puder para que o usuário tem isso também quem é que quem é que que degusta o webdoc tem uma palavra que vem da Jeanette Muray que é uma 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 pesquisadora do MIT né que é um instituto nos Estados Unidos que ela gosta de chamar de interator por exemplo porque assim você interage você atua mas você também é espectador então essa coisa que é entre espectador e uma ampliação da interatividade por causa da possibilidade narrativa que a interface pode nos dar de cliques né de 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 por exemplo eu posso assistir eu vou falar uma ideia de um filme aqui para você rápido para encerrar essa história de montador mas você pode por exemplo abrir um mapa no pinheiro e dizer olha vocês podem ir e chegar na porta de qualquer casa e depositar uma mensagem uma foto ou uma lembrança e talvez eu possa assistir esse filme com o celular num aplicativo onde eu caminhando pela cidade eu o meu celular vai avisar aqui tem uma história e eu vou assistir essa história e essa história pode ser um áudio pode ser um texto pode ser uma foto pode ser um filme pode ser fragmentos de um filme e talvez esse conjunto esse banco de dados depositado colaborativamente nesse mapa eu posso ter um software que roda numa tela como audiovisual digamos num site e esse banco de dados pode ser misturado ali por um software de uma forma explosiva de uma forma nuclear vamos dizer assim pegando essas pessoas uma obra aberta então vamos lá também para Humberto Eco enfim mas como esse software que possibilidades ele tem de construir um filme ali único talvez que nunca mais seja construído entendeu eu acho que isso aí é a abertura do processo de montagem possível nesse segmento assim do WebDoc então pensando na questão da via acho que a gente tem o Celso ele tem essa influência do tio dele do Teobrandão dos estudos e acho que e também da perspectiva que quando ele exibiu o reflexo Bruno Barreto disse vou fazer uma coisa mais brasileira ficar usando chamou ele assim no cantinho acho que que é isso transformou de certa forma o cinema dele de ficar muito mais próximo as expressões populares do Estado essa ideia é quase uma antropologia visual eu não sou do campo posso estar falando bobagem mas acredito que todo esse trabalho dele porque eu tenho um compromisso com essas pessoas com esses mestres esse conhecimento popular ele tem um conhecimento ele viaja ele tenta sempre recortar conhecer essas pessoas eu acho que esse cinema dele ele continua próximo quando a gente hoje vê por exemplo nas mostras da Sororú mesmo mostra Quilombo quando as pessoas estão nesse processo de se olhar para o lado aquela pessoa da esquina pode ter uma informação pode ser um mestre de guerreiro de coco esse olhar que às vezes a gente está procurando coisas que a proximidade ou você e ele tem muito disso eu sei que tem um músico maribondo ele vai se mora atrás do músico de maribondo porque ele tem essa necessidade de querer registrar essas pessoas que podem não estar mais vivas e que tem um arcabouço de conhecimento que é passado nessa oralidade que o cinema pode captar por alguns minutos aquela riqueza da vida daquela pessoa acho que pensando nesse legado de cinema dele acho que a Sororú continua mostrando que há essas representações seja ele de músicos como ele continua fazendo isso o filme do Chau do Pich é um filme muito bonito e uma homenagem linda a esse músico que merece todo o reconhecimento e que às vezes ele pode outras pessoas de outras gerações podem ter o contato com o Chau a partir do filme do Celso que depois vai buscar os CDs eu acho que essa porta de entrada e é um legado que ainda continua vivo quando a gente continua olhando para as pessoas mais próximas pessoas simples as pessoas que têm o seu conhecimento na oralidade e que a gente está cada vez mais próximo com fazer filmes com nossos parentes com o celular eu acho que tudo está tão próximo que antes a gente pensava em fazer cinema quase algo muito fora da realidade e acho que de certa forma o documentário traz essa forma de registro muito íntima até você precisa estar no momento certo e na hora certa eu passo vários filmes aqui na minha cabeça fiquei até sem saber por onde começar porque eu sinto uma identificação com a filmografia do Celso e ao mesmo tempo também para mim seja porque foi a forma que eu encontrei quando eu me vi como estrutura de alinhar assumir que a minha narrativa está alinhada com a narrativa do cinema alagoano do audiovisual alagoano da última década foi uma necessidade e talvez de alguma forma eu alinhe demais talvez depois vocês possam me dizer mas inclusive falando de Celso e conectando para chegar no meu filme conectando com os filmes do começo dos anos 2000 por exemplo que Glauber falou que é visto como um hiato e eu tento justamente não ver mais dessa forma porque para mim o que acontece é que o Celso é uma representação que hoje a gente consegue visualizar porque ele preservou os filmes mas o próprio Celso também acabou não fazendo muita questão de reconhecer os filmes que ele fez em VHS então assim eu sei que foram feitos muitos filmes nos anos 80 90 nos anos 2000 em VHS esqueci o nome beta outros tipos de fita mas que a qualidade ela era precária porque era uma qualidade amadora mais amadora do que hoje a gente ainda consegue enxergar os celulares como amadores mas dependendo da ótica eles não são amadores eles têm muito mais qualidade do que já se teve antes e aí assim o que acontece e que aí eu aproveito esse momento para deixar isso registrado é que as pessoas optavam por esconder os seus filmes e isso ainda acontece hoje se a gente se debruçar e aí eu vou trazer uma uma experiência muito particular porque pelo Alagoá eu dialogo com a Sururu e tenho acesso aos filmes que foram inscritos a gente sabe que tem muitos filmes que se inscreveram na Sururu e que depois não estão no Alagoá por conta desse registro por conta das inscrições na Sururu e eles não foram selecionados por conta da necessidade de tipo a Sururu tem uma estrutura de respeitar a estrutura da Sururu de quatro dias de não expor os espectadores a mais que uma hora e meia de filme só que aí a gente tem muitos filmes que se apagaram do mesmo jeito que os filmes se apagaram nos anos 80, 90 e nos anos 2000 que eu ainda tenho esperança de que eles possam ser visualizados inclusive eu tenho uma vontade que aí isso até que se comunica em alguma parte com o meu lugar porque o meu lugar vem desse desejo que foi despertado pela curadoria que Rose fez para a homenagem que o Mirante me propôs e as mulheres eu como representação das mulheres alagoanas em 2018 foi a minha experiência de me ver como documentarista de ter feito Celso Brantão junto com Alice Jardim de ter feito contos de película e olhar para os filmes e em vez de me envergonhar porque hoje eu posso fazer melhor ou porque eu poderia já naquela época fazer melhor de agradecer por ter tido a cara dura a coragem a vontade e não ter me perguntado se eu estava fazendo um filme ou não se era bom ou não se ia ser algo que ia me orgulhar no futuro ou não e fazer porque foi possível fazer aqueles registros apesar de hoje a gente saber a importância do Celso e saber que é possível que em breve surja filmes sobre ele a gente tosse que surjam mas só existe até agora esse filme que eu fiz com a Alice sobre o Celso e assim dentro da trajetória que ele teve já poderiam existir do mesmo jeito que existem 70 filmes que ele fez mais ou menos já poderiam existir 70 filmes sobre o Celso porque a arte também é isso não acho que o assunto se esgota cada pessoa cada uma das 70 pessoas que viessem a fazer um filme sobre o Celso iam fazer filmes completamente diferentes e aí também essa coisa de poder registrar através de contos de película a Elinaldo falando sobre a memória dele o Tadeu falando sobre a memória dele como cinegrafista o Celso Everaldo que era processionista do Cine Sese falando lá algo que se eu não tivesse feito naquele momento será que seria registrado de alguma outra maneira então assim eu não pensava que era necessariamente emergencial ou urgente a gente não pensa em muitas coisas de memória ou vivências que a gente tem como emergenciais e urgentes mas depois do tempo quando a gente vê que elas não se preservam pode-se provar que elas eram emergenciais e urgente então assim eu dentro da frustração porque o meu lugar ele vem de uma frustração eu estava tentando justamente lutar contra a minha natureza de fazer filmes improvisadamente e fazer um roteiro e fazer um filme com equipe mas aí infelizmente eu fui impossibilitada e para não deixar de fazer filme eu resolvi registrar o meu próprio aniversário então essa coisa da autorrepresentação por mais que em alguma medida eu já fosse fã dela e aceitasse ela eu não conseguia perceber ela como uma potência para mim ainda até aquele momento que eu consegui converter com o meu lugar então assim eu acho que também é uma forma se autofilmar se autorrepresentar também é uma forma seja isso filme ou não documentário ou não ficção ou não híbrido ou não e por aí vai ótimo ouvir você Lari comentar sobre isso inclusive Glauber eu achei interessante você falar sobre como talvez essa experiência individual possa ser o pecado mas a pandemia ela meio que já incentivou esse pecado porque no último ano infelizmente ou felizmente também para nos provar que é possível a experiência cinematográfica ela tem sido tão feita a partir apenas da nossa experiência daquele momento solitário ou de solitude então é muito interessante pensar como que a pandemia também ressignificou esse lugar muito massa já vamos encaminhando para o fim gente é uma pena porque eu passaria aqui um tempão fazendo várias questões para vocês mas só para encerrar eu queria só fazer mais um comentário eu lembrei do Sérgio Puccini quando ele traz a ideia do filme ensaio onde o cineasta é também aquele é o responsável por uma intervenção criativa mesmo não apenas no processo da pré-produção mas também nesse momento da finalização com a montagem e de algum modo a fala de vocês elas passeiam muito para essa ideia de uma ação de intervir de modo muito criativo nessa realidade e que talvez seja esse um dos grandes elementos originais do documentário e aí o Glauber traz para a gente essa possibilidade muito a partir desse universo que a internet possibilita para a gente e eu queria ouvir um pouco de vocês como que essa ideia de uma intervenção criativa do cineasta essa possibilidade ela pode de algum modo ressignificar a nossa experiência do cinema essa experiência cinematográfica e pensando como que cada um cada pesquisa cada reflexão que vocês fazem fizeram aqui elas direcionam diferentes caminhos para isso seja esse documentário que resgata esses elementos mais tradicionais da cultura popular como também esse documentário atual que está ali falando sobre as urgências do nosso tempo sobre as questões que nos são caras ou até mesmo sobre as nossas narrativas pessoais as nossas histórias que nós colocamos para o mundo como Larissa então eu queria só jogar essa questão aqui para vocês e ouvi-los para a gente já ir encerrando agora é sua vez Rosi pensando nessa ideia eu acho que a montanha foi pesada nem a live vai aguentar o peso da sua reflexão está travando eu acho que ela está com problema na internet vai Globo enquanto a Rosi então eu acho que em certa medida a gente é ensaísta sempre tem uma parcela de ensaísta enfim é isso que a Rosi vinha falando também quando ela falou nesse tratamento criativo ela está falando que está travando esse tratamento criativo de certa forma a gente está sempre comentando a imagem e o espectador também ele é sempre ensaísta ele está sempre comentando no seu fluxo de pensamento o que ele está assistindo aí assim a medida e as ferramentas com que esse ensaio se desenha na tela através do som enfim das imagens ele pode ir ganhando mais essa opacidade a gente pode falar também parafraseando aqui o Ismail que é ganhando essas camadas de opacidade para comentar a imagem enfim alguns cineastas conseguem fazer isso de uma forma brilhante com o uso de palavras sobre imagem literalmente Cris Marquer por exemplo é o que mais me impressiona Agnes Vardar também mas enfim não são só os franceses a gente também faz isso e às vezes a gente também pode se considerar às vezes sempre um risco da gente ser criticado do quanto a gente se revela enquanto um ser humano parte de uma equipe que está comentando e esse comentário tem um endereço tem um nome ali a maioria das vezes a figura do diretor mas muitas vezes o processo de direção de montagem de captação utiliza também as vozes do filme para tecer esses comentários porque o montador ele vai depender de como ele monta esse desenho do discurso ele também pode estar utilizando as palavras alheias inspirado no que o diretor quer para montar suas frases então de certa forma ele sempre tem alguma camada de ensaísta eu acho pensar o filme enquanto um ensaio muito interessante principalmente para o documentarista enfim eu não tenho muita experiência com a ficção me encanto bastante pelo desenho também da ficção mas o documentário parece que a gente não tem muito onde se apoiar e isso é interessante para a gente poder estar livre para ensaiar o nosso filme então né eu fui sabotada pela internet né fui sabotada pela internet hoje mas ela estava sabotando desde ontem mas tudo bem né acho que o processo da montagem parou de novo ou não travou aqui não é bem é muito interessante porque a gente pode pensar como também o nosso projeto nossas pesquisas acadêmicas ela é uma montagem há essa referência essas leituras que a gente vai tentar colocar ser de forma lineal ou não assim por exemplo eu inspirei me inspirei em alguns capítulos da minha dissertação com a linguagem do cinema por exemplo a ideia de um plano geral falar sobre o contexto de planos detalhes quando eu analiso um filme então utilizei da própria linguagem do cinema para montar essa pesquisa então quando a gente vê que a montagem ela é essencial para essa produção dessa narrativa que a gente quer contar e que ela também é um processo muito difícil para o documentário porque nessas experiências que eu tive no ateliê a gente fazia essa decupagem e a transcrição Flavinha pedia para a gente fazer transcrição das entrevistas Flavinha te amo Flavinha a gente tem esse processo de poder montar a linguagem de uma forma mais precisa o discurso do documentário então o discurso do documentário ele sai principalmente na montagem então é um processo que ele é muito angustiante porque você vai ter que abrir mão de várias coisas para escolher e é isso que é a magia do próprio cinema não é algo extremamente cru que muitas pessoas acham que o documentário é é extremamente cru não a gente tem um processo de filmagens onde a gente vai ter que argumentar nesse quebra-cabeça que é a montagem eu não me sinto tão íntima assim nunca montei filmes mesmo assim mexendo arquivo por arquivo sempre fui muito assim não bota aí esse aí que é melhor aquela coisa aquele debate eu e mais oito pessoas fazerem filmes coletivos depois deveria fazer uma live sobre filmes de direção coletiva porque é extremamente interessante esse esse de uma montagem imagina que uma cabeça só já dá tilt imagina com mais oito e e aí a gente tem essa ideia de ser uma eu acho que é muito fundamental e é o quebra-cabeça do filme é a narrativa que a gente quer dar e e a portada nesse roteiro né ou não né aprender a desapegar através da montagem minha gente tem que desapegar é eu vou eu vou fazer um comentário que talvez não tenha nada a ver com o que vocês estão falando mas foi porque enquanto o Glauber estava falando algum tempo atrás sobre o ateliê eu me lembrei de um filme da primeira edição do ateliê que aconteceu na ABC né que inclusive não se via né na ótica de um filme híbrido mas que que super tem um hibridismo ali né que é justamente a necessidade que os alunos sentiram de contar as histórias né os mitos e as lendas que poderiam ou não ter se passado lá no ABC em Infernal Velho né e aí conectando com um filme que eu vi que comentaram aqui nos comentários né com Trem Baiano né que também tem essa perspectiva e que e por sinal se supera né porque Trem Baiano me fez acreditar em coisas que eu não acreditava né então eu também não quero estragar esse filme mas se vocês não viram Trem Baiano assistam Trem Baiano e uma outra coisa que eu queria comentar e na sequência agradecer e me despedir é que eu fiquei também querendo falar sobre animação de documentário né documentário de animação né mas acredito que isso é uma outra live aí a gente deixa aqui os desejos para as próximas lives né mas como eu tenho essa conexão né além de ter experimentado a partir do documentário e como documentarista eu também tenho essa conexão com animação né então assim pra mim como eu já tenho dificuldade né de ver hoje o documentário como realidade né eu vejo documentário como ficção então se torna ainda mais desafiador pra minha mente alcançar essa necessidade né da animação de se denominar documentário então eu peço ajuda agradeço imensamente a todos que tiveram aqui presentes agradeço a Bia pelo convite já me despeço sim acredito que os demais ainda vão né fazer essas despedidas mas agradeço muito gratidão justamente já estamos aqui encaminhando pro fim Glauver Rose se vocês quiserem dar mais uma palavra final fiquem à vontade viu é agradecer o convite né da Beatriz da Larissa tá aqui mediando o papo prazer de encontrar o Glauver né com a sua pesquisa a gente conhece mais pelas trocas cinematográficas das pesquisas acho que é um agradecer essa semana de cinema né que é pensar o nosso cinema isso a universidade precisa estar presente desse cinema acho que a gente não pode largar de mão né é uma experiência gostosa de estar aqui conversando com vocês sobre as nossas experiências e processos acadêmicos e de realizadores e é isso estamos aqui pra umas próximas lives né já que Larissa já sugeriu outra estamos aí muito obrigada via e é isso aí então pra pegar esse fio do encerramento assim a Rose falou sobre a questão da montagem que não foi ainda de fazer lá mesmo de pegar de assumir tem uma coisa assim na montagem que tem esse lado técnico lógico que é um grande pacote bagunçado de arquivo que precisa ter organização precisa ter algum conhecimento técnico né mas tem uma coisa que abre eu acho pra coletividade que eu tenho cada dia mais descoberto isso na minha casa que na pandemia ajudou isso muito que é por exemplo descobrir Valéria que tá comigo em casa como uma comontadora possível comontadora porque assim apesar de eu me sentir um feitor seguro sabe eu gosto de pegar no material fílmico ali me sinto uma segurança uma espécie de aura ali uma presença que dá mas eu percebo que a perspicácia do espectador então assim se eu conheço tenho uns amigos cineclubistas ou enfim ou dentro da minha casa que tem uma perspicácia na hora de assistir um filme sabe que tem uma sensibilidade que observa coisas que passa despercebido por outras né então essa abertura pra essa coletividade eu acho que é algo que que nos fortalece né então só isso isso não só na montagem mas assim é um prazer estar aqui com vocês então poxa fiquei feliz de saber que estava com vocês três aqui admiro demais Larissa eu já conheço de longas datas né quando o Rose fala aí que na pesquisa dela ela utilizou essa metáfora do cinema aí eu já fico doido pra ler né sei que Bia estuda os cinemas também de rua assim enfim é é muito gostoso assim de saber que que dentro das nossas solidões e solitudes e parcerias também com os que estão próximos a gente vai construindo esses pequenos mundos e a gente pode se encontrar ainda outras vezes pra ir se se mutuamente se conquistando né assim uns aos outros Ah que legal gente eu que agradeço assim a participação de vocês quando eu pensei nesse tema né me veio rapidamente a pesquisa de vocês né eu ainda não conhecia a pesquisa de Glauber mas já tinha escutado falar então eu fiquei super interessada de Rosa já conhecia e a mediação de Larissa né por ser essa pessoa que também está vivenciando esses processos de construção de experiências documentais né então assim muito obrigado estamos juntos aqui ah Glauber adorei saber da Valéria que ela está investigando os processos criativos de cavalo esse debate por exemplo renderia bastante ainda mais com essas outras construções e com essas descobertas né que estão sendo aí traçadas então assim e já estou aqui anotando viu os temas para as nossas próximas mesas Larissa já deu ideia você também então vamos seguindo nesse diálogo coletivo né porque eu acho que o cinema lagoano ele é bastante ele é bastante feito desse modo né ele é feito com essa energia coletiva e mais do que nunca né nesse momento de efervescência das nossas produções a gente precisa né unir cada vez mais a universidade das produções né com o intuito também de a gente conquistar uma formação técnica né aqui na nos espaços acadêmicos é fundamental a gente pleitear isso né então fico feliz de compartilhar esse momento com vocês abração em todos e até a próxima espero não muito longe né encontrá-los presencialmente tchauzinho gente tchau